Então, duplo choro na tela, vamos fazer aquele videozinho de vocações agora, gastando gema até pegar o choro. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Ney. Então, vamos lá gastar as minhas geminhas, 933 gemas que temos disponível para pegar esse banner. Eu nem sei se eu fiz as trocas ainda. Depois dessa parte aqui, vamos fazer as trocas, que tá bugado, inclusive, no momento que eu estou gravando. Então, eu já fiz minhas 40 diárias na conta principal e tá sem o áudio da animação aqui do Shura. Tosco pra caramba, mas vida segue. Até comentei lá também que eu adoraria ver essa skin do Shura, mas sem o capuz, né? E seria uma skin bem interessante aí na vibe dos sapores. Deixa eu só ver se eu já fiz aqui as trocas limitadas, aí a gente já torra lá, né? Ah, cadê aqui, troca limitada, troca limitada, já gastei tudo aqui. Então, beleza, vamos agora a chuva de gemas avançadas. Então, enquanto eu vou fazendo aqui a invocação, dá aqueles recados que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, em live, tá, galera? Pra acompanhar aí a live, link na descrição tem aí a live da Twitch e do YouTube, que é no canal NemLive. Se você não me segue lá, corre lá, se inscreve no canal pra dar aquela moral também. E quando você me ver ao vivo aí jogando Sangseia ou algum outro jogo, a gente pode bater um papo ao vivo, né? Normalmente, sem que sei, eu faço de duas às quatro, só na sua live à tarde. E outros horários, muitas vezes eu faço algum outro jogo, a menos que seja alguma criação de conteúdo aí diferente, testando alguém no duelo sagrado e tal. E começamos bem Paya, né? Referente aos fragmentos também. Uma coisa que eu gostaria de falar do Shura, né? O Shura é um personagem que ele, a comunidade, tá esquipando ele, não foi? Por causa que ele tem muitas limitações, como eu apresentei no vídeo da review dele também, né? Principalmente no que existe um meta. Mas, se chegar o Bancêstriplo no global, acredito que ele poderá aparecer mais, porque ele vai ter um time legal. Então, se os seus principais times forem banidos, você poderá usar o time de Sangramento também, se ninguém do Sangramento for banido, obviamente. Outro detalhe também, é que hoje o Shura, eu acho ele o personagem mais limitado referente à comp. Mas, provavelmente, a GT vai lançar novos personagens com Sangramento. A gente pode ter expectativa aí dos escorpiões, do Next Dimension, do The Lost Canvas. Temos ainda o Shura, da exclamação de Sapuri. Então, eles poderão ter Sangramento também, tá? E, dependendo de como vai ser a vibe desses novos personagens de Sangramento, a formação, ela pode ficar mais forte. Tudo depende do que a GT, a GT não, a T-Saint vai desenvolver de personagem. A gente vê que o faraó deu uma resgatada no Orfeu, antes dele virar meta, né? Antes dele receber, aí, seu desperta da armadura. Temos o faraó também, resgatou aí o Sorrento, a Pandora, a Curandeira. Então, o faraó resgatou alguns personagens. Também tivemos aí, a Ascensão do Luner, com o Araxique. Na época, o Araxique estava com seu desperta da armadura. Então, tá vendo que a T-Saint, ela desenvolve alguns personagens pra fortalecer alguns que estão esquecidos. Principalmente, personagens caros, igual é a vibe do Shura Sapuri, tá? No quesito, expectativa minha sobre o Shura Sapuri, seria essa, tá, galera? Eu acho que ele tem grande potencial aí, no futuro, de se tornar mais relevante. Igual, por exemplo, eu tava com alguém na cabeça, velho. Os Frozen Boys, velho, nossa, sem comentário. O Camus Divino... No momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez o Camus Divino já esteja atualizado. Se ele não sofrer nerf, continuar do mesmo jeito que ele está, praticamente, só com o buff de ataque básico, que eu acho que eu vi que ele vai sofrer, ele vai ser muito tóxico, velho. Eu acho que vai virar uma comp de gelo, vai ter comp de gelo meta aí, que vocês verão no meu vídeo dedicado do Camus Divino, tá? Ó, por enquanto nós estamos com 30 frags, vamos já pegar a restituição aqui pra... Por causa dos fragmentos que a gente ganha na restituição. Porque eu já fiz isso em alguma conta que eu dei tiro lá, faltando 4, 3... E aí eu já tinha uns frags aqui pra pegar, velho, nada a ver. Ó o Douglas, ainda não peguei o Shura, comecei a fazer as invocações agora. Vamos ver, eu dei o que? 110 tiros, eu acho. Acho que foram 110 tiros no momento, aproximadamente, comecei com 933, ou se eu não me engano. O Zé aqui também tá bem falha, né? Diga-se de passagem. Eu tô na gema certa. Eu tô na gema certa. Vamos lá, vácuo, aparece aí algum... Aqui, como é na conta secundária, eu não ligo muito dos S, né? Vim no S, ó... Cara... Isso não vem na minha conta principal, velho. Não vem. Todo vídeo de invocações que eu faço da minha conta secundária, ou pelo menos mais da metade, velho. Vem um ou dois SS. E na minha conta principal não vem, velho. Eu sou doido pra pegar os SS. Pra upskill, né, velho. Upskill. Seja bem-vindo aí, Detriques. Vamos torrando as gemas aqui, ó, em busca do nosso Shura. Vamos lá, gente. Vamos lá, velho. Cadê esse Shurinha? Pra quem não sabe, o drop rate, pra pegar um S, é 2%. Mais 0.6 ou é 0.4 dos SS, né? E no caso... É tipo, se você dividir esses 2% pela quantidade de personagens que está na pool, você tem aproximadamente aí menos de 0.5% pra pegar o S que você quer. Pô, tá vindo bastante aura une aqui, hein, Valentine, hein? Ó, veio uma Pandora aí de 200. Estamos com 42 fragmentos, galera. 42 fragmentos. Ó, aquele brilho dourado ali, eu espero que seja um S também. Embora a última invocação que nós tivemos aí na conta secundária, ela... Ela... Ela, acho que foi... Quem que foi o último personagem? Nem lembro quem que foi o último personagem agora. O doco divino, né? Acho que o doco divino, eu cheguei a dar uns 350 tiros, alguma coisa assim. O primeiro dia é bom, né? Que normalmente a média é 400, 500 tiros. Vamos ver se eu vou gastar isso tudo aí. Se eu vou ficar com 500 gemas aqui também. Nada. Ó, os times que eu pretendo utilizar com o Shura. Vamos lá, batendo papo aqui sobre o Shura. Como na minha conta principal, a minha exclamação de Atena não está bem upada, né? Ela é tudo três. Provavelmente eu vou usar bastante milho de escorpião. Eu não tenho preconceito contra o milho de escorpião. Óbvio. Eu viro e mexo. Às vezes eu substituo, ah, banimo o milho divino na minha comp. Eu usava lá, eu colocava o milho de escorpião mesmo e ele dava umas mitadas vezes, né? Eu pretendo, obviamente, jogar de June. Mas aí, June e Shu MM. Talvez um devil divino pro meu milho tancar alguns personagens, obviamente. Baninho o Tanatos, claro. E depois que ele atacar e adquirir o seu shieldzinho, né? Do... Da passiva do Shura. Cara, aí eu acho que ele já vai ficar... Mas, óbvio, o negócio é ele atacar pra criar seu shield pra depois ele já começar a tancar aí, né? Então, eu tenho expectativas boas para o milho de escorpião normal. Pra quem tá querendo pegar o Shura aí, mas não tem o Doku bem upado. Não tem o... O trio da exclamação de Atena bem upado é o problema maior do trio da exclamação de Atena, né? Até que o Doku, você soca a peito de livro nele e já resolveu a vida. Agora, a exclamação de Atena tem que só cair. Pelo menos 12 livros. Eu não sei. Eu tô pensando se eu gasto livro ainda na minha exclamação. Eu tava juntando fragmento dela pra pegar mais uma cópia e economizar livro. Inclusive, já dá pra invocar minha exclamação, né? Já entrei os 150 fragmentos. E até agora, nada. Até agora, nada. Já apareceu o nosso amigão. É MDM não, né, cara? Me ajuda aí. MDM, fala sério. E comenta aí também, quando vocês estão vendo aí essa flopagem da conta aqui, você vai pegar o Shura? Qual é a estratégia que você vai utilizar com o Shura? Qual que vai ser a sua cópia com o Shura? Beleza? Pra eu ler aí o que vocês estão fazendo, já que provavelmente... Provavelmente não, né? É muito... É muito abaixa a expectativa. Mas, normalmente, eu pego o banner na terça-feira. Na minha conta principal. Então, na terça-feira que eu devo fazer a live com o 1 do meu Shura e como ele vai ficar também. Jogando com ele tudo 1, nossa senhora. Acho que nem 1, 3, 1, 3, 1, 3, ele vai prestar, imagina? Se ele for tudo 3, ele não vai prestar, imagina tudo 1, né? Mas a gente vai fazer essa loucura, assim, de descer no rank aí. Olha, um Chris. Opa! Um Saga. Temos uma aventura aqui do nosso Shaquinha. Estamos com 68 fragmentos. Caramba, 68 fragmentos é tipo metade. Já gastei aqui umas 300 gemas. É, eu acho que se ele não vir antes de 500 gemas, eu devo gastar umas 500 gemas aí. Os fragmentos aqui não estão sendo valorizados. Salve, Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Onitrix. Mínimo 1, 5, 1, 5. 1, 4, 1, 4, ele ainda pode flopar. Dá pra brincar, mas... Se você conta com duplo turno... É tenso, né? Ele vai flopar várias vezes. A cada 5 ataques ou 5 duplas ações, ele vai te deixar na mão em uma delas. Por isso que eu não recomendo 1, 4, 4. Se você quer jogar no PvP, subir no rank com ele. Pra brincar, dá pra brincar, né? Até com o Jason 3, mas pra subir no rank, 1, 5, 5. E olha que nem o seu potencial máximo, né? Não vai ter dupla ação com seu ataque base, nem vai ter... Vai, o quê? Vai tirar casquinha do inimigo na sua passiva, né? Da ataque em ar. Nossa, 6 fragmentos. Agora eu vi. Agora eu vi. Nós já gastamos aqui 340 gemas? Ou 430? Vou pegar a calculadora agora, não. 3 fragmentos, beleza. Se vi, mais de 3, tá de boa. Vamos lá, opa. Olha o Minus aí, chegando. Ó, o Arsul veio esfregar. Olha aqui que veio, veio o choro de ouro. Cara, você já foi esquecido, tá? Você já foi meta, hoje você não é mais. Eu já aceitei isso. Agora, pra ver, Capricórnio é o Sapuri e o El Cid, quando lançaram o El Cid, né? O Arsul, né? Que tava esfregando aqui, né? A sorte dele na nossa cara. Pegou nas 10 primeiras. Olha só. Ô, Arsul, né? Quem sumona? É a conta, né? Independente de quem que fosse clicar lá na sua conta, as 10 primeiras, não é dedo mágico, não. O que que é isso? Que bruxaria é essa aí que você consegue sumonar todos o primeiro banner com 10? Dá pra você ficar rica, hein? Você vender assim, ó. 200 conto, pega o banner com 10 tiros. Você poderia aposentar só disso. Fazer nada, estamos com 89 fragmentos. O Newtrix e o Camus vai ser, pelos meus cálculos, mais caro, viu? Um Camus da hora, jogável. Eu vejo... Ó, um Camus da hora, acho que eu colocaria 5, 4, 5, 3. Vai dar o quê? 29 livros, né? Essa build. Olha, aí, ó. Veio o Churão. Ainda bugado, sem a sua musiquinha. Cara, vamos conferir o tanto que veio o Churão aqui na nossa conta secundária. Nessa tristeza que foi. Ou não, né? Nem tanto. Ó, o Jonas chegando aí, ó. Bem na hora dos mitos. E também pegou com 10, isso esfrega nas nossas caras, que pega com 10 mesmo. Mas, por enquanto, só foi 2 aqui na live que esfregou na nossa cara, que pegou com 10. O resto nem deu tiro. E eu peguei com... Vamos conferir aqui, hein? Ah, ainda tem mais, hein? Vai que eu pego mais uma cópia aí, ó. Dá pra pegar mais uma cópia dele ainda, hein? Com amizade, cara. Esse shib dele tá muito da hora. Fiquei aqui com 94 fragmentos. Não, vou deixar ele farmando amizade top aqui, ó. Pra pegar mais uma cópia dele. Ó, o poder do Chura. Então, foi com 420 tiros. E isso porque eu não peguei ele por frag. Olha a flopagem na conta. E, com certeza, ele daria 500 gemas ou mais se ele viesse por fragmento, cara. É muita gema fora. Lembrando que a cada dia que a gente aguarda, né? Pra o dia seguinte, ganha 7 gemas de graça de restituição, mais 3 fragmentos. Que diminui na contagem final. Que por isso que eu pego o banner com 300 a 350 gemas. Contabilizando a restituição, beleza? Então, é isso. Pra quem quiser ver aí o vídeo do... Da minha conta principal. Deve sair aí terça-feira ou antes. Caso eu pegue o Chura antes, beleza? Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Comenta aí o tanto que veio o seu Chura que você pegou. E se você se equipou ele, comenta aí também o porquê, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri